O barco é atrás, vai! Espera aí, já fui! Duduzinho tá mandando eu dar play Queridinhos e queridinhas Tô aqui no canal de Amsterdã Tô falando baixo porque tá cheio de gente aqui no barco É um passeio Infertil A cidade é tão linda Que tanto pelo canal Quanto pelas ruas Dá pra ver essa beleza toda Mas assim, o passeio é muito gostoso E vem contando A história de Amsterdã E outra dica que eu também dou de passeio Que eu fiz hoje, que eu amei Foi a casa da Anne Frank Anne Frank Uma personalidade aqui super famosa Ela era uma judia que foi Foi exilada Morou numa casa Escondida aqui em Amsterdã E depois ela foi encontrada E morta, a família toda morta Só sobrou o pai, o Otto E é um passeio também que eu super recomendo São dois passeios muito importantes Tanto esse passeio de barco em Amsterdã Quanto Quanto essa casa da Anne Frank É muito interessante, tem muita gente que mora em barcos aqui em Amsterdã Nos canais assim, tem uns barquinhos Que muitos são residenciais Inclusive existem alguns hotéis Alguns são hotéis Que as pessoas estão ajudando no barco É muito legal Tem cozinha, tem banheiro Tem tudo no barco Ó, começou a andar A gente tá andando por toda Amsterdã Mas de vez em quando dá uma paradinha Então é isso aí, gente Um beijo É muito legal Então é isso aí, gente Então é isso aí, gente